Oi, eu sou a Raquel, sejam muito bem-vindos ao canal. E galera, o cenário tá diferente, eu tive que arranjar uma iluminação aqui pra ficar bonitinha pra vocês, deixa eu me centralizar aqui. E o seguinte, eu tô participando de um evento aqui no Rio de Janeiro, aqui na minha cidade mesmo, mas por questão de proximidade, de agilidade, da minha agenda no evento, eu acabei ficando hospedada aqui no hotel. Então, surgiu um tempinho aqui no último dia de evento pra poder conversar com vocês. Se vocês querem saber o que tá acontecendo, me segue aqui nas redes sociais, porque eu tô passando o dia inteiro nesse evento, é o maior evento da América Latina de esportes, esse campeonato de esportes. Eu sou uma das apresentadoras das redes sociais, enfim. Bem legal o trabalho, então se você quiser conferir tudo, me segue lá, no Instagram. Mas eu quero falar um pouquinho rapidamente, ao longo da semana eu vou trazer vídeos melhores na minha casa, com todo o conforto e todas as qualidades que o canal tem. Mas eu quero muito falar com vocês sobre o Xbox LS. Vocês sabem que o Xbox LS é o console que eu defendo com unhas e dentes aqui, vou continuar defendendo. E eu fiz um vídeo recentemente, né, que agradeço imensamente, muita gente chegou no canal, muita gente comentou um vídeo muito bom, que já passou de 70 mil views. Cara, eu sou muito feliz por ter uma comunidade tão forte, tão unida, e mais uma vez eu tô aqui pra definir esse console. E, inclusive, eu vou começar a fazer algumas coisas que ninguém faz nesse canal, ninguém faz nesse YouTube, tá? As pessoas ficam só falando e eu vou começar a correr atrás e vou começar a trazer pra vocês a realidade. O que que tá acontecendo? Com certeza vocês estão sabendo que o Xbox Series S tá sofrendo mais uma vez uma retaliação, e dessa vez é da mídia, né? Porque o que aconteceu? Um cara lá nos Estados Unidos, um desenvolvedor do jogo do Batman Arkham Knight, ele simplesmente fez um post falando que o Xbox Series S é a batata dessa geração. E o que que isso quer dizer? Que é um console tão capado, tão capado, que ele tá impedindo do jogo, no caso, o Batman, chegar a mais FPSs. Hoje o jogo tá rodando a 30 FPSs. E o que mais me impressiona é a falta de respeito com o console, com a comunidade, e a falta de responsabilidade dessa pessoa e da empresa, né? Que desenvolve esse jogo, que é a Warner, em parceria com a Nvidia. E aí o que acontece, tá? Ele fez esse comentário, se eu não me engano, foi no Reddit, ou no Twitter, alguma coisa assim. Eu não vi, tá? Tudo que eu vi foi nos canais gringos, que o pessoal comentou aqui no Brasil também. Por conta do evento eu não consegui ver muito o que tá acontecendo. E ele falou isso, né? E o ponto 1, tá? É uma mentira, porque a gente tem jogos muito mais pesados, além de a gente tem jogos com muito mais dificuldade de se editar e de se desenvolver, que estão rodando a 60 FPS nesse console. A gente tem Cyberpunk. Eu sei que Cyberpunk teve o seu momento, né? Quando ele foi lançado, com muita dificuldade. Mas não era só para o Xbox CBS, era para a geração inteira. As placas novas, RT-X3080. Não tava rodando o jogo em 4K. Enfim, o Ray Tracing tava todo cagado. Mas hoje eles têm uma beleza. Eu fiz... Eu gravei, tô jogando muito. Eu tô amando a experiência de jogar no Xbox CBS. E eu em breve vou trazer esse vídeo pra vocês. Hoje eu não tô colocando ele aqui enquanto eu falo, porque eu não consigo. Então, em breve eu vou trazer isso pra vocês mesmo. Tem outros jogos também, Dying Light, que quando lançou foi a mesma coisa. O papapá, que o console é capado e que a gente só consegue jogar a 30 FPS e não sei o quê. E agora, bom, o console, ele... o jogo tá rodando a 60 FPS. O que mostra que esse console, ele não é tão capado assim. Ele tem, sim, seus só 4 Flops. Ele tem, sim, uma dificuldade de memória que impede a facilidade de se desenvolver para este console. Mas eu vou explicar coisas pra vocês que talvez vocês não saibam. Quando os desenvolvedores de jogos desenvolvem jogos, eles têm que desenvolver para diversos universos. Eles têm que desenvolver para o Xbox, que é o mesmo ecossistema que roda no Windows. Eles têm que desenvolver diferentemente para o PlayStation, porque eu não tô lembrando agora qual o sistema operacional interno que roda os jogos. Mas é diferente do Xbox. Então eles têm que rodar diferente. Têm que criar uma outra escritura. Quando eles escrevem lá, o código, né? Tem que ser diferente. Assim como o PC. Assim como para o Nintendo. Então se todos... Se esse jogo em específico sair para PlayStation, para o Xbox, para a Nintendo e para a PC, gente, eles têm que trabalhar porque são códigos diferentes, são formas diferentes de rodar o mesmo jogo, a mesma aplicação. E principalmente para a PC, né, galera? Vamos lá, porque PC, eu posso ter uma máquina foderástica ou eu posso ter um PC de entrada da Xuxa. E sim, pode estar rodando no Windows, mas eu posso estar rodando no Windows 10, no Windows Vista, no Windows 8, no Windows 7, assim, em Windows XP. Você entende? Então, essa é a grande questão. Inclusive, a Microsoft, ela fez uma atualização liberando mais espaço para o Xbox RS e para os desenvolvedores. E reclamam muito da memória do espaço. E sim, é um problema. E eu acho que, assim como eles fizeram na geração passada, de ter um Xbox One X, coisas nesse sentido, pode vir ao longo do caminho. Assim como o PlayStation fez o PlayStation 4 Pro. Enfim, é uma coisa normal também das gerações, né, fazerem isso. Mas se você comprou, assim como eu comprei o Xbox One, o Xbox Series S, agora, no começo da geração, eu tenho desde 2020, você comprou agora ou tá pensando em comprar, cara, relaxa, porque ele vai chegar até o final da geração. Inclusive, esse animal aí, desenvolvedor, que acho que tomou até expor, ele teve que excluir a conta dele do Twitter, enfim, do Reddit, mencionou pedindo para a Microsoft parar de vender. Ah, vagabundo viaja muito. Parar de vender o console, porque simplesmente está travando a geração. Enquanto vários outros desenvolvedores, inclusive, vieram criticá-lo pela sua ação. Eu acho que chega um ponto que você tem que entender que o seu trabalho é desenvolver. Se você está sofrendo pressão onde você trabalha, que eu acredito que muito aconteça isso, que é mais trabalhoso, porque como eu falei antes, você tem que desenvolver para vários sistemas operacionais, isso custa tempo, e tempo é dinheiro para essas empresas. Eles querem soltar logo o jogo para poder vender. Como a NVIDIA está também junto com o pessoal da Warner nessa jogada do jogo, acaba que fica aquela pressa, né? Então, o cara pode ter sofrido pressão, enfim, mas foi muito antiético da parte dessa pessoa em fazer esse comentário. E, cara, ele está de brincadeira, né? Quem é o Warner? Quem é a NVIDIA perto da Microsoft? Você está de sacanagem. A Microsoft é uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Então, eles não vão fazer nada e cancelar o console, que é um bem mais sucedido, que é o console que mais vende, né? Nos Estados Unidos, é o console que mais vende da Universo Xbox. Xbox LX está melhorando lá a questão dos estoques, né? As pessoas estão encontrando com mais facilidade. Mas o Xbox LS, ele está sendo mais vendido. E por quê? Porque ele é mais barato, ele é um console que entrega muito bem. Os jogos rodam muito bem. Se você pega jogos exclusivos, cara, eu vou nem repetir aqui, né? Que fica chato toda hora eu falar isso. Forza roda... Nossa, cara, é uma experiência tão... Nossa, vocês não fazem ideia. Como é lindo o Forza nesse console. E vários outros jogos. Eu sei que, por exemplo, inclusive é o meu último vídeo do canal, é do A Plague Tale Requiem. Ele está rodando só a 30 FPS, mas não é só no Xbox Series S. É no Xbox Series X, é no PlayStation 5. Ele está com problemas, sim. E, inclusive, tem como você melhorar a sua experiência. Que, inclusive, eu vou fazer vídeo depois falando sobre isso. De jogar no Xbox Series S, melhorando a experiência dos FPS, chegando até 40 aí, dando uma melhorada. E, sim, o jogo está pixelado, o cabelo está zoado. E em todas as plataformas, tá? E aí que mora o grande problema, que vai o vídeo que eu falei anteriormente do Xbox. Rola também essa questão da raiva, porque você comprou um console de quase 5 mil reais e está com o mesmo problema de utilização do Xbox Series S. Aí fica difícil, né? E não pode culpar o Xbox Series S, porque para desenvolver é diferente do PlayStation 5, tá? Então, é isso, gente. Mais uma vez, eu refirmo para vocês. Fiquem tranquilos, porque não tem problema com o Xbox Series S. Ele vai entregar até o final da geração e as empresas vão ter que se adequar, porque, mal ou bem, é o console que mais vende dessa geração por todos esses motivos que eu já mencionei aqui. Fica chato de repetir. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito vocês que estão aqui, que me apoiam. E eu prometo para vocês que eu vou começar a cobrar, porque a mídia especializada, os grandes portais no Brasil, simplesmente postam essa notícia e falam que o console vai travar a geração e não se retratam, né? Não explicam o que está acontecendo e isso está me incomodando muito. E eu prometo para vocês que eu vou começar a correr atrás disso. Eu vou correr atrás de Ah, por que você falou isso aqui? Se tem essa resposta aqui. Eu prometo para vocês que esse vai ser um novo objetivo aqui e eu vou passando para vocês essas coisas. E eu espero que vocês me ajudem também nessa. Me mandem pelo Instagram, me mandem pelo Twitter, me mandem um sinal de fumaça, essas notícias, essas coisas. Quem está escrevendo? Porque eu vou procurar e vou colocar a bancada aqui na mesa. Porque é uma puta sacanagem fazer isso. E não é só porque eu gosto do console, é porque é um console que as pessoas estão podendo jogar, as pessoas estão podendo se divertir e jogar. É a melhor coisa que existe. Cara, eu estou em um evento que vocês não fazem ideia da magnitude do evento. Tem menina de 16 anos aqui jogando CS, ganhando campeonato. É uma oportunidade, é um mundo novo que a gente está vivendo e as pessoas têm que entender que jogar não é só jogar. É um mercado de trabalho, é um mercado muito foda. E para você que só quer jogar, nada melhor do que jogar um console maravilhoso de entrada que oferece vários benefícios, é um custo baixo. Tem muita gente aí que nunca teve um console, nunca conseguiu entrar numa geração nova logo de primeira e estar conseguindo por conta desse console. E eu fico muito feliz por isso, porque eu quero que as pessoas jogam, que as pessoas se divirtam e isso gera muito emprego, gera muita coisa legal. Isso, gente. Eu vou agradecendo aqui vocês. Eu preciso já me arrumar para sair da tarde na hora e ir para o evento. Agradeço imensamente para você que ficou até aqui. não, eu não estou de verde por conta da defesa do Xbox. É que o evento também é verde. E acabou que eu tive que me caracterizar aqui. Está bem legal. Estou muito feliz pela experiência. Deus está sendo muito bom para mim. Obviamente que eu estou trabalhando para isso, mas estou abraçando muitas oportunidades. E vocês, sério, vocês me permitiram chegar até aqui. E é uma honra muito grande poder representar vocês e defender o que vocês acreditam que eu acredito também. é isso. Eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente o carinho de vocês e tirem suas dúvidas, perguntem aqui. O mais importante é a gente conversar e compartilhar todas as nossas informações. Até o próximo vídeo. Perdão pelo áudio, perdão pela luz. Eu estou sentada aqui no chão que era a melhor luz que eu podia trazer para vocês sem assustar vocês. Tudo bem que eu estou bem bonita hoje, com cabelo, maquiagem e tal. Normalmente é uma coisa mais simples que eu faço no canal. E é isso. Até o próximo vídeo. Um beijinho. Tchau!